Boas pessoal, vou dizer como é que eu construo as minhas texturas para usar no Hammer Aquelas que é de casas alentejanas, casas típicas portuguesas Eu faço-as com o Paint, mas há outros programas bem melhores Mas eu faço assim, também dá Então vou, clico aqui em selecionar e vou buscar uma textura Os meus documentos já tenho aqui certas partes Vou clicar aqui nas texturas, é uma que é de cal Melhor ter assim, esta assim, cal Abrir, agora vou fazer copiar Vou colar outra ao lado Pode ser assim, faz conta que a casa vai ser isto A frente da casa Agora vou abrir com o Paint Cheiro Abrir Os meus documentos As minhas imagens As minhas texturas Casas E vou abrir uma janela Isto é a foto aos tiradas da net Pronto, era esta que já estava aqui Agora vou clicar em selecionar Vou aqui buscar esta parte Faço copiar Posso baixar aqui isto Agora Selecionar E Colar Este tutorial vai ser um bocadito grande Sim, está bom Copiar Colar Inverter Rodar Inverter na horizonte Não Inverter Rodar Inverter por ângulo Agora vou meter aqui uma janela Vou abrir a outra que eu tinha O outro Paint Pode ser aqui com os vasos e tudo Isto tem que ser mais ou menos assim Vou cortá-los um bocadito Faz mal É assim Copiar Vou baixar E A janela Depois podia ter feito o vaso Mais ou menos Do mesmo tamanho Assim Agora Agora Vou fazer aqui Portazinha Agora Assim não Vou buscar uma porta que eu já tenho Colar de Os meus documentos Tenho aqui nas minhas texturas Pode ser esta Coberas que é na porta Assim está fixe Agora Vou aqui copiar Copiar Colar Colar Deve ter Dar por ângulo No verde Foi mesmo Ali Mesmo à medida Agora Agora é Do lado Do lado Do lado Du No verde Do lado Do lado Do lado Do lado Vitam Do istic%, Tomá os A V Prontos, está feita a casa, esta textura depois vai ser usada, um dos mapas. Agora é só fazer fecheiro, guardar como, pode ser nesta mesma pasta que eu tinha, texturas, casa, a lentejana, amarela. Prontos, guarda em JPEG, o formato JPEG, depois com outro programa, o documento é no formato VTF e crio o PMT. Já está, é assim que eu vou fazendo as texturas. Até tenho aqui os meus documentos, as minhas imagens, as minhas texturas, tenho aqui várias fotos de casas, e é, eu depois faço mais ou menos assim, eu até queria fazer mais, vou tentar fazer depois isto. Esta casa vai dar maluca, muito louca. Até isto já está num mapa meu, o que é difícil depois fazer é isto aqui. Pronto, é assim que eu faço as texturas com o peito. Tá.